Música Atores e público envolvidos pela música. O encontro com a Casa Aberta promoveu um espetáculo compartilhado aqui no Centro Cultural nessa noite de sábado. O Encontro Cantado é uma grande festa, é um encontro com o público. A gente faz uma viagem pelas canções que foram estudadas e levantadas nos espetáculos anteriores do Casa Aberta. São canções populares e canções muito curtas, então o público aprende facilmente e é convidado a cantar junto com a gente. No Encontro Cantado não tem essas possíveis convenções do espetáculo teatral, né? Mas a essência, digamos assim, é a mesma. A gente quer um encontro com as pessoas, só que sem essa barreira da plateia e do palco. A gente quer que as pessoas sejam assim como a gente está conversando agora, olhando nos olhos, que a gente possa convidar as pessoas através do canto. É delicioso, assim, estar cantando com ele, sabe? É uma experiência de... eu estou junto com o grupo, sabe? Tipo assim, eu faço parte disso aqui e é lindo. Achei muito interessante porque, na verdade, o público não fica passivo o tempo todo. E, assim, isso me interessa muito, essa questão de um espetáculo, que, na verdade, é mais uma experiência do que propriamente só um espetáculo, né? Ele proporciona você... ele deixa o público em estado de alerta. E, assim, isso me interessa. E, assim, isso me interessa. E, assim, isso me interessa.